Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A revista Reconexão Periferias recebe mais uma entrevistada muito especial. Macaé Evaristo, educadora, toda uma carreira de professora na rede pública de ensino de Minas Gerais, assistente social de formação, está fazendo doutorado em educação e foi eleita agora deputada estadual em Minas Gerais. A Macaé é autora de um livro chamado Uma Força Negra na Cena Pública. Eu acho que esse pode ser o resumo da sua própria história e retrata muito bem quem é você o título desse livro. Não é, Macaé? Muito obrigado por aceitar aqui a nossa entrevista. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui batendo esse papo com vocês. Na verdade, o livro, a autoria não é minha, eu sou a biografada, é uma biografia analítica, foi escrita por dois professores lá da Universidade Federal Fluminense, que é o Jailson de Souza Silva e Eliana Silva. Na verdade, a minha biografia conta a minha trajetória, mas também é permeada por outras pessoas que não estão falando necessariamente da minha história, mas muito mais da conjuntura política desse tempo que eu vivi, que por onde perpassa a minha trajetória. Então, é bem legal, tem entrevista com o Miguel Arroio falando sobre as políticas educacionais, os movimentos de renovação pedagógica, tem Ailton Krenak, que vai tratar da questão indígena, eu trabalhei e trabalho ainda com formação de professores indígenas, é uma parte importante aí da minha trajetória profissional, tem a professora Heloísa Starling, que está falando mais da democracia, da retomada da democracia, e analisando também um pouco o que foi a primeira experiência de um governo do campo democrático popular em Belo Horizonte, na cidade onde eu sou professora, que foi o governo do Patrusa Ananias. Tem jovens que vão falar de movimento de juventude, então é bem interessante, acho que vale uma boa leitura, até trouxe aqui para mostrar para todo mundo essa capa, eu fiquei muito feliz aí com esse livro, e no momento também eu acho que é importante que a gente tem trazido o debate, da importância da representatividade e da participação de mulheres e de mulheres negras na política. Olha, enquanto eu e a Macaé conversamos aqui, estamos no início do mês de novembro de 2022, que o Lula foi eleito presidente, nesse período aqui também estamos acompanhando uma série de atos, de locautes, de atos ilegais, pedindo intervenção militar, Então, temos aí um período bem desafiador pela frente. E é sobre isso que queremos também conversar com a Macaé. Macaé, eu vi algumas entrevistas suas, você fala muito na escola pública, com o projeto pedagógico compartilhado, não aquela coisa hierarquizada, seriada, como o terreno da transformação. Como praticar esse ensino num momento como esse em que a gente está vivendo, inclusive em Minas Gerais, com a eleição de um governo que não é adepto desse tipo de educação transformadora? Bom, acho que em Minas nós estamos vivendo um tempo de muita luta e de muita resistência. Eu sempre gosto de reafirmar uma ideia que é do Alice Deixeira. A escola pública é a fábrica de se produzir democracia. Porque é o espaço da convivência democrática, é o espaço da pluralidade, é o espaço da liberdade de aprender, da liberdade de ensinar e da gente poder colocar em questão pensamentos, pontos de vista diferentes. Então, pensar a escola pública nessa lógica é pensar uma estrutura de fortalecimento da democracia, que, no caso do nosso país, nós saímos dessa eleição e a gente hoje respira, porque venceu o princípio democrático, venceu a Constituição de 88, venceu a possibilidade da nossa existência. E aqui eu quero dizer, como mulher negra, que a gente lutou, nós lutamos pós 300 anos de escravatura pelo reconhecimento dos nossos direitos e da nossa cidadania, que está sendo ameaçada por esse pensamento autoritário que tentava se articular e fazer frente no país. Em Minas Gerais, o atual governador, e que foi reeleito governador, ele tem um pensamento bem distinto em relação à agenda da educação pública. Ele é privatista, mas, para além de querer privatizar a educação, ele hoje trabalha numa agenda, não só de entregar as escolas públicas para a iniciativa privada, mas é um governo também que compactuou, compactuou com cortes na educação, é um governo que compactuou com essa ideia de uma escola cívico-militar, que, para mim, é uma ideia autoritária, porque muito distinta, às vezes as pessoas falam mas os colégios militares... Uma coisa é uma escola para filho de militares, que tem uma função, está lá na legislação, é uma assistência ao militar. Outra coisa é a gente pensar numa escola construída numa égide autoritária, repressora para as camadas populares, que, inclusive, atenta contra, vou dizer, contra meninas negras que não podem usar o black. Isso a gente viu acontecer, que atenta contra o direito dos estudantes, porque pensa que a escola é um quartel, portanto, pode agredir crianças, bater crianças, privar crianças de sua liberdade. Então, isso é muito grave. E essa é toda uma agenda que nós temos que lutar aqui em Minas Gerais. Inclusive, foi uma das, vamos dizer assim, bandeiras do meu processo eleitoral, é um mandato que foca, vai focar na agenda de fortalecimento da educação e da escola pública. Uma escola que ela seja plural, que ela respeite as diferenças, que ela esteja sintonizada com o projeto de desenvolvimento sustentável para a população. E eu falo como mãe também. E como uma pessoa que eu falo que devo a minha história à escola pública. Minha mãe era professora de escola pública, ficou viúva muito cedo, com quatro filhas. E eu falo que meninas negras têm quase já um destino pré-desenhado pelo autoritarismo e racismo da sociedade. E a escola pública foi esse mecanismo de emancipação social. As mães, as mulheres, eu falo, nós não queremos arma. Nós queremos livros. Nós queremos fazer essa revolução por meio da educação. Nós queremos ter creche para os nossos filhos, para a escola. Queremos educação integral. Queremos educação profissional de qualidade, como que proveu os institutos federais. acesso à educação superior. Então, foi esse o programa. A minha compreensão é que o que venceu foi esse programa do presidente Lula. E é isso que nós queremos ver implementar. Em Minas Gerais, com certeza, não vai ficar na contramão. A gente tem aqui uma bancada progressista, importante. Mas mais que isso, a gente tem uma bancada significativa que sabe o valor da escola pública. O importante é que defende a escola pública. Macaé, você, tua mãe, trabalhou como professora da escola pública. Você, provavelmente, estudou nos primeiros anos da sua educação formal sob o regime militar. E, no entanto, está aqui você, com essa cabeça ótima, com essa visão libertária, com essa visão emancipatória. O que fazer a partir de agora? Porque houve a vitória eleitoral desse projeto de emancipação e de liberdade, mas há também um conjunto de forças autoritárias que vão querer impor o seu projeto. Qual é o segredo? Como que professores e estudantes podem, na sua cabeça, como é que pode ser, na prática, executado um projeto de resistência e transformação na escola pública? Bom, eu também, você está vendo, estou aqui com o Paulo Freire, né? Eu sou freiriana de formação. Então, assim, eu acredito numa educação para a transformação. Uma educação para a transformação não é uma educação doutrinária, mas que a gente possa aprender e utilizar os conhecimentos para a compreensão do mundo. Eu acho que o Paulo Freire chamava muito a gente para isso. Eu sou, minha mãe era professora e eu sou professora, fui professora de escola pública dos anos iniciais durante muitos anos da minha vida, né? E sei que a gente pode, sim, fazer a diferença. Aprender a ler e escrever muito bem, isso faz diferença, né? Ter acesso à ampliação do universo cultural, isso faz diferença. E compreender os próprios problemas do dia a dia. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas a gente pode discutir isso com as crianças? Eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos aqui, em Belo Horizonte, num aglomerado da Serra, numa área muito pobre e que lá no início dos anos 90 as famílias não tinham acesso à água. Como em muitos lugares do nosso país, ainda hoje tem famílias que não têm acesso à água potável. E eu brinco que minhas crianças de 8, 9 anos, muitos, né? Eles imaginavam que faltava água da comunidade porque a água não sobe o morro, né? E eu lembro que, à época, a gente fez um longo projeto, um longo debate, que envolveu uma série de experimentos científicos e envolveu, inclusive, uma visita a um outro bairro de Belo Horizonte, já um bairro de classe média alta, que fica também no alto da serra. e eles viram que a água sobe o morro, né, gente? Porque tinham piscina, as pessoas tinham... Então, a gente compreender, eu acho que a escola pública é esse espaço de a gente compreender a vida, entender o nosso lugar, sair do determinismo, entender que há um processo e há também uma construção política que sustenta a desigualdade. Eu vejo a escola pública nesse lugar, né? Você fala, eu estudei durante o regime militar, mas tive professores arrojados, maravilhosos, que marcaram a minha trajetória, né? Que não tiveram medo. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente fala assim, a esperança, né? Não é que a gente não tem medo, mas é que a gente não se deixa paralisar pelo medo. Na verdade, a gente faz do medo a nossa alavanca para seguir em frente, porque a gente acredita também na nossa capacidade de organização. Eu acho que a escola pública é isso, né? E é também o espaço, gente, do encontro. E não é só o espaço dos conhecimentos disciplinares, mas também é o espaço do encontro com o outro, é o espaço da convivência e da convivência democrática, né? Então, eu penso que essa é a grande contribuição, hoje, de educadores, de professores, seja lá da educação infantil, seja nos anos iniciais, ao longo da educação básica, a escola cria esse campo de possibilidade. Pelo menos a minha trajetória diz disso, né? De uma certa insubordinação a um determinismo e a uma agenda, né? Que eu vou dizer assim, que o racismo estrutural, que o patrimonialismo muitas vezes querem nos fazer crer, né? E ficar silenciados, né? O Paulo Freire falava de esperançar, que é uma esperança ativa, em atividade, não é de cruzar os braços, mas é de seguir em frente, de ir à luta. Enquanto você falava, eu lembrei de uma pregação de um pastor aí, recentemente, que ele fazia campanha, pedia abertamente para os seus fiéis votarem no projeto autoritário, e para exemplificar o mal que ele enxergava na candidatura do Lula e das Forças Populares, ele disse o seguinte, olha, os filhos estão indo para a universidade e voltam das aulas questionando os pais, onde é que já se viu uma coisa como essa? Então, aquela ideia da hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é um valor muito forte para essa direita, e me parece que é um dos maiores temores que eles têm. E você falava que, mesmo dentro de uma estrutura hostil à liberdade, que pode acontecer dependendo da prefeitura, dependendo do Estado, a figura do professor ganha ainda mais relevo, e você fala até em subordinação. Aí eu pergunto, é importante que os professores também construam um movimento para que não fiquem isolados e tenham pontos de referência em outras escolas, construam um movimento nacional, a despeito de estruturas oficiais? Eu acredito muito no coletivo, na organização coletiva, e eu costumo sempre, que eu trabalho com formação de professores, dizer isso, da importância da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, para além da organização sindical. Eu sempre participei muito de movimentos, de articulação pedagógica mesmo, de articulação entre escolas. Por exemplo, assim nós sobrevivemos à Lei de Diretrizes e Bases 5692, por exemplo, e era toda organizada numa lógica fragmentada, seriada, que não considerava o contexto onde você estava atuando, o contexto dos estudantes. E eu participei de inúmeros movimentos, movimentos de alfabetização, professores que se organizavam para acompanhar grupos de estudantes, para evitar que eles ficassem reprovando ano a ano, que questionavam aquela estrutura. Eu acho que mais do que nunca é esse momento. Veja, esse governo que é isso, e eu vou dizer, isso também a gente lê em outros governos totalitários, eles atacam a escola pública e atacam também a figura do professor. Porque, veja bem, a nossa autoridade não pode ser construída pela força. Essa ideia de que quem pode, manda, obedece quem tem juízo é a síntese da falta de argumento, da falta de diálogo. Porque, na verdade, a gente precisa construir, são princípios comuns, são pontos comuns. A autoridade, ela precisa vir não pela força. Essa é a ideia da democracia. Porque quem acha que a autoridade tem que vir pela força, está aí pedindo intervenção militar. Nós não acreditamos nisso, nós já saímos desse espaço. E acho que a escola pública, ela serve, sim, para esse exercício, para essa vivência. Eu acho que desde muito jovem, uma criança, quando entra na escola, ela se confronta com o diferente. Eu vou dizer, crianças negras, por exemplo. Onde é que a gente descobre que tem racismo? Muitas vezes é quando você entra na escola e aí, de repente, você começa a ver que tem outra lógica em curso. Então, eu penso assim, nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que é total recusa a perspectivas autoritárias, a perspectivas totalitárias, e, no meu pensamento, a nossa auto-organização. Eu já atuo desde 2016, desde o golpe na presidenta Dilma, que eu participo de uma articulação para a formação de lideranças de juventude, eu participo de um projeto que se chama Seja Democracia. E nós perpetuamos aí, ao longo da pandemia, formando lideranças jovens nas comunidades, a partir dessa agenda, o valor da democracia. Porque, muitas vezes, as pessoas acham que uma série de conquistas e direitos, que eles são eternos. E eu lembro aqui do livro da Angela Davis, quando ela chama a atenção. A liberdade é uma luta constante. E aí, entendendo liberdade como um processo democrático, é uma luta constante. Porque, dentro de uma estrutura democrática, nós podemos, sim, eleger governantes autoritários que querem caçar os nossos direitos. Então, atacar a escola pública, tentar implementar a escola cívico-militar, atentar contra a ética dos trabalhadores e das trabalhadoras de educação. A gente viu muito isso. Muito. Tentativa de desmoralizar o professor, a professora, com coisas absurdas. Eu falo, eu tenho mais de 30 anos da educação, eu conheço escolas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, pelo Brasil inteiro. Sei da responsabilidade, sei da responsabilidade com que as escolas, os trabalhadores, os diretores de escola cuidam do projeto pedagógico das escolas. Então, atacar contra essa instituição. E aí, veja bem, onde é que o Estado está mais próximo das comunidades? Eu falo, a primeira coisa que as comunidades se organizam, não é, gente? É por água, luz e escola. Qualquer comunidade quer ter uma escola ali. Então, é muito importante para esses setores que estão se organizando também na ponta quebrar, quebrar essa presença do Estado. Quando o Estado se ausenta das comunidades, aí sobra espaço, né, gente? Para outro tipo de poder, para as milícias, para o tráfico de drogas, para as igrejas. Você tira essa presença do Estado, das comunidades. Então, assim, para mim é muito sério isso, por isso eu defendo a escola pública e acho que a gente tem uma grande tarefa pela frente, né? Que é desconstruir essa ideia, vamos dizer assim, esse ideário fascista que ganha corpo. E aí eu vou dizer, com financiamento, com interesses por trás, quer parecer ser uma estrutura genuína de organização? Não, mas a gente sabe que tem financiamento. E aí a gente precisa ir atrás também de quem são essas pessoas que estão atentando contra a Constituição. É, eu pensava nisso hoje pela manhã porque colocaram, tocaram um terror na cabeça da população, e parte da população comprou essa ideia de que haveria um movimento comunista internacional articulado para sequestrar a família, a bandeira e não sei o quê. e as pessoas não sabem que existe uma articulação internacional poderosíssima da extrema-direita com dinheiro pesado de empresários, grandes corporações multinacionais querendo sequestrar a nossa bandeira, sequestrar a brasilidade, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que mostrar para as pessoas, né? Para as pessoas saberem. A história que você contou da água lá no morro é sensacional, né? É uma forma de as pessoas compreenderem a sua vida e o valor da ação coletiva a partir da escola. Você defende que é necessária a construção de mais escolas nos territórios, nas favelas, nas comunidades ou não é essa uma primeira medida a ser tomada e sim melhorar o que existe ou as duas coisas são necessárias? Olha, nós precisamos de investimento, né? Do ponto de vista de infraestrutura, se a gente pensar, por exemplo, a educação infantil, que esse governo aí cortou 97% do financiamento para a construção de creches para o ano de 2023. Esse é um tema que a equipe de transição vai ter que se debruçar sobre ele, né? Nós tínhamos, com o Plano Nacional de Educação, uma meta, chegaríamos em 2022 com pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 matriculadas em creche. Isso não se configurou e esse corte, mais um corte, que é corte sobre corte desde 2016, previsto para 2023, inviabiliza os municípios brasileiros para ampliar a educação infantil na medida necessária precisa de aporte do governo federal. Não farão isso sozinhos. Então, quando a gente pensa, é preciso? Sim. Se você pensar em creche, pré-escola, precisa ter investimento. E a educação integral? Porque, eu falo, a perversidade desse governo que aí está é que atrasou um projeto de desenvolvimento para o conjunto da população brasileira. também está no Plano Nacional de Educação uma meta de ampliação da educação integral. E nós sabemos, hoje, ser uma necessidade premente, principalmente nos grandes centros urbanos, onde as famílias, e vou dizer, muitas mulheres que são as chefes de família, precisam saber que podem trabalhar e que seus filhos estarão imersos num ambiente de desenvolvimento, de educação, de acesso à cultura, esporte, enfim. Pensar um projeto de educação integral. Eles nos atrasaram fortemente. Mexeram no regime de partilha do pré-sal, que pressupunha 75% de recursos para a educação, 25% do SUS. Ou seja, educação, saúde, assistência social, cultura, foi completamente destruída por essa agenda que aí está. Sob um suposto, um suposto ideário de que as famílias por si só, elas conseguem educar os seus filhos. Veja, esse é um tema que a gente já tinha superado há séculos. Mas, olha, os eugenistas do final do século XIX achavam que em três décadas terminaria a população negra no Brasil. Isso porque já imaginavam que tinha exterminado toda a população indígena. A República Brasileira, ao se instaurar, não pensou em escolarização para a população negra, que lá no início do século XX era a maioria da população brasileira. E continua sendo. Eu acho que o grande debate que nós vivemos aí também nessa eleição é quem a nossa República considera no seu escopo de cidadania. É pensada a cidadania para o povo negro? É pensada de fato a cidadania para a população pobre, para a população do campo no nosso país, que é uma população que tem direitos? Então, a gente discute o Estado Democrático de Direito na Constituição de 88, mas a gente sabe que nas comunidades a qualquer hora a gente pode ter a nossa casa invadida e isso é considerado natural. E o que é pior, o Bolsonaro, lá no início do governo, dizia bandido bom é bandido morto, mas o que ele praticou é foi assassinado pela polícia é bandido. Ou seja, não tem nenhuma, quando ele diz que todo favelado é bandido, eu falo, é uma atualização de um discurso escravocrata, é uma atualização de um discurso que não considera o conjunto da população brasileira dentro dessa esfera dos direitos construídos pela Constituição de 88. Então, ele diz, eu atuo dentro do parâmetro da Constituição, não é verdade, não é verdade porque ele atua contra o direito à vida, ele destrói a escola pública mas libera libera e incentiva a liberdade, ou seja, armas para o conjunto, para o conjunto não, armas para alguns setores da população brasileira, não é? Porque quem é que está armado nesse país? E quem é que pode ser armado impunemente nesse país? Então, eu penso que nós estamos nós estamos aí, não é? Debatendo, eu acho que a gente foi importantíssima a vitória de Lula, é importantíssima não só para o Brasil, é importantíssima para, eu vou dizer assim, para os democratas do mundo inteiro, a vitória, a vitória do Lula, mas temos aí inúmeros desafios pela frente. Makaé, eu volto a citar a história que você contou sobre a descoberta de que água sobe morro como o encontro da vida real com a escola, né? E aí, o processo de transformação. E aí, eu queria perguntar como a tua experiência diz para a gente a melhor maneira ou as melhores maneiras de atrair os estudantes, de atrair a juventude para uma pauta que valorize a vida, que valorize a igualdade, que valorize a solidariedade, e aproveito para te perguntar também como os coletivos que estão organizados nas periferias que queiram participar desse processo junto com a escola pública, o que eles podem fazer? Eu vou sempre falar um pouquinho a partir da minha experiência, né? Aqui em BH, por exemplo, quando eu fui secretária, sucederam a professora Maria do Pilar, a gente desenvolveu um programa de educação integral e que dialogou muito depois com mais educação do Ministério da Educação, que era uma ideia de educação integral, mas que não se pensa só para dentro das escolas, que se pensa em articulação com os territórios e com inúmeras experiências que nós temos nas nossas comunidades. Por isso que eu falo, fortalecer a educação é preciso fortalecer também a cultura, nós temos centros culturais, nós temos pontos de cultura e a gente precisa cada vez mais atuar em rede, né? Eu acho que a escola, ela pode ser, sim, esse centro, como que eu vou dizer assim, propagador, né? Pungente, que nos ajuda a fazer essa articulação no território. Isso não existe somente a partir da política pública, porque eu quero dizer que eu já atuei em inúmeras escolas que se articulavam nas comunidades, mas quando a gente tem o gestor público, né, atuando, criando mecanismos de financiamento que possibilitem a ampliação, a gente consegue ter um alcance muito maior, um alcance. Eu acho que a gente precisa, eu acredito muito na participação popular, eu acho que nós tivemos experiências pelo Brasil nos governos do campo democrático e popular, que elas foram importantes, como, por exemplo, o orçamento participativo, que é abrir o orçamento com as comunidades, as pessoas entenderem do que se trata, as escolhas que precisam ser feitas, isso tudo, para mim, é um letramento político. Como é que escolas, centros culturais, os centros de referência e de assistência social, espaços populares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas populares, como que a gente constrói uma rede, né, em torno dessa agenda da educação, da participação popular, da defesa da democracia? Bom, é assim que eu enxergo, né? Eu acho que não dá para a gente ficar sozinho, sabe? Cada um só para dentro do seu mundo, as escolas para dentro das escolas. Não, a gente tem que olhar para os territórios, a gente tem que compreender que cenário é esse onde nós estamos atuando e trazer para perto, e atuar em conjunto. Isso é muito importante, né? Para o fortalecimento, eu vou dizer assim, da participação, da democracia participativa. Acho que é preciso a gente retomar essa construção. Isso foi muito forte, né? Principalmente lá no início do governo Lula, com o fortalecimento dos pontos de cultura. Eu acho que essas práticas, elas são muito importantes nesse momento que a gente vive, que são de fortalecimento de organizações, que elas despolitizam o debate. Despolitizam na medida em que elas trabalham quase que com dogmas. É quase uma seita. Porque tem alguns dogmas que não se conectam com a realidade. A gente viu cenas aí nesses últimos dias, né? que eu me lembro... Tem um livro... Eu estou tentando... Eu me lembrei aqui de um livro do... Não vou lembrar agora. Acho que é Corações Sujos, do Fernando Moraes. Não sei se estou falando o nome corretamente. Mas ele fala... Corações Sujos, dos japoneses. Eu acho que vale a pena a leitura desse livro, porque ele vai dizer, inclusive, como que em determinado momento, ali no final, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, como que alguns jornais que circulavam ali na comunidade japonesa contavam a história completamente revertida, né? Como se o Japão tivesse ganhado a guerra. Então, assim, a gente fala de fake news, mas vai dizer que esses métodos, eles já foram utilizados. Eles são métodos da extrema direita, né? Porque eles... trabalham com uma negação da verdade e com a construção de um pensamento, né? Fora da realidade, ficcional, mas as pessoas seguem ali como uma seita, né? Então, acho que a gente precisa ficar muito atento a isso, né? O Brasil... A gente viu no governo Bolsonaro crescer o número de células fascistas, nazistas no país. E é uma contradição em si, né? Um país onde 52% da população é negra. A gente viu uma manifestação esses dias, tocando o hino nacional, uma população, uma cidade de maioria branca, né? Fazendo o sinal do fascismo. Ora, a maioria da nossa população é negra. Macaé, vendo por cima um pouco o mapa da votação, há uma... um certo contentamento em ver que entre os jovens, entre os negros e as mulheres, a maioria não estava com o projeto fascista. Agora, há um desafio, eu suponho, que é, nos próximos anos, trazer muito mais as novas gerações para os ideais de fraternidade, justiça social, não é? Como que você imagina isso? Qual que é o teu sonho? Como é que você acredita que a gente possa fazer isso contra toda essa máquina de ódio, de repressão, discriminação? Olha, eu... Assim, a minha tese é que a gente, cada vez mais, a gente precisa estar presente nos territórios brasileiros. Eu acho que é estar próximo das pessoas. Nós vimos um pouco acontecer esse movimento, a gente viu o que foi o segundo turno, foi... Aqui, o BH foi muito bacana, não é? A gente viu as pessoas com iniciativas próprias. Não, eu não preciso esperar alguém me dizer, eu mesmo vou me organizar, eu vou pôr minha banquinha aqui na praça, eu vou para a rua, mas, olha, nós estamos fazendo esse movimento, e aí, assim, é a eleição do presidente Lula, mas é muito mais do que elegeu o Lula. é a defesa de um projeto de sociedade, é a defesa da democracia, é a defesa dos direitos humanos, da pluralidade. Eu não acredito que isso possa ser feito, sabe, num discurso pairando acima das pessoas. Eu acho que isso só é possível na conexão, e é isso, eu falo, olha, a gente tem que se conectar com os nossos territórios. Eu costumo dizer muito, ah, você defende a escola pública? Apoie a escola pública do seu bairro, participe das reuniões da Comissão Local de Saúde, queira saber o que acontece na associação de bairro de onde você mora, não é, gente? Então, assim, é a política, eu falo, nós somos pessoas políticas, eu costumo brincar, a mulher negra a gente faz política todo dia, é dedicada no portão, no sacolão, para todo lado a gente está ali, fazendo política, muitas vezes a gente não está lá na Assembleia, a gente não está lá no Congresso Nacional, mas queremos estar nesses lugares, mas eu acho que é fundamental as pessoas terem uma participação, entendeu? Compreender a ação política a partir do seu território, porque, senão, a gente fala das questões ambientais, da Amazônia, olha, mas essa destruição muitas vezes começa aqui no meu município, não tem uma coleta seletiva, onde tem coleta seletiva, imediatamente a gente quer tirar os catadores, quer privatizar, quer transformar isso num mercado, então, se é um mercado, se tem lucro, já não pode ser mais aquelas pessoas que lutaram, que construíram essa agenda, essa pauta, então, me parece que é fundamental, sabe, a gente ter esse, eu trabalhei muitos anos na educação indígena e aqui em Minas, o pessoal sempre fala isso, é um pé na aldeia e um pé no mundo, a gente não faz democracia se a gente não tiver esse pé na aldeia, né, e o pé no mundo, eu acho que é essa tarefa agora. Sabe, Macaé, os territórios, as comunidades, as favelas, as periferias, como espaços de resistência, que o são desde sempre, ganham um novo destaque nessa etapa da luta pela justiça social, eles, esses territórios tendem a ser o novo foco da transformação, da revolução, diante de um cansaço, entre aspas, das estruturas mais tradicionais, como o sindicato, como que você vê isso? Você acha que tem essa perspectiva? Bom, essa agenda que eu já falei com você que eu desenvolvo do Seja Democracia, está muito focada nessa ideia da periferia e da periferia como potência. Quer dizer, as grandes ideias, as grandes revoluções hoje que estão se tratando no Brasil no sentido de uma nova sociabilidade, me parece que isso é muito forte nesses espaços, nessas comunidades. e a gente precisa entender, a gente precisa entender mais e atuar no sentido de que políticas públicas, que políticas públicas são importantes e que construção é possível fazer com esses setores, com essa presença. Uma questão em relação, por exemplo, aos sindicatos, que eu acho que a gente precisa pensar. Se a gente voltar à origem dos sindicatos, ela é bem distinta do que a gente tem como sindicato hoje, no sentido de que hoje o que a gente vê, o que se chama de sindicato forte, são os sindicatos das grandes corporações, que já estão estabelecidas. Mas você pensa bem, o início dos sindicatos era exatamente a total ausência de qualquer reconhecimento de direito dos trabalhadores, ou seja, foi na total precariedade, na total opressão aos trabalhadores que se instituíram os sindicatos e que o sindicalismo cresceu. Eu penso que hoje, com o avanço dessa desregulamentação do trabalho, a gente precisa, é preciso inventar novas formas de organização dos trabalhadores. ou seja, é preciso construir, eu acho que a gente está aí vivendo um pouco isso, construir um novo sindicalismo, mas nesse sentido. Como é que nós vamos dialogar, eu vou falar, por exemplo, como é que nós vamos dialogar com milhares de trabalhadores que hoje trabalham, por exemplo, nos serviços de entrega por aplicativo? Ou o que que significa esse tal de meia? o que é esse microempreendedor individual? Que a gente tem uma massa de jovens hoje que trabalham e que são meias e que muitas vezes querem vender um discurso do empreendedor, do empreendedorismo, e o cara se achar que ele é um pequeno empresário, quando, na verdade, ele é um trabalhador ultra-explorado porque ele está completamente sem acesso aos direitos trabalhistas. mas como nós vamos dialogar com essa moçada, com essa juventude? Eles estão presentes, eles estão aí na cena pública, olha, e eles votaram no Lula, então a gente precisa dialogar, e aí não tem como, eu falo assim, olha, quando você fala as mulheres, a população negra, porque somos nós que estamos sendo massacrados, então a gente quer sim, a gente quer estar presente e a gente quer construir uma agenda e uma política na verdade de ampliação do campo de direitos para a redução das desigualdades, e isso não é retórico, isso é o dia a dia, porque a gente vê a juventude morrendo aí, sabe, não é só de armas, a gente fizer um estudo aí do que morre de jovens hoje, em moto, por exemplo, nas nossas cidades, fruto dessa loucura, que virou esses aplicativos e tudo mais, a gente precisa repensar sobre isso, como dialogar, é possível, que sindicalismo é possível dentro dessa cena? Macaé, você, eu vi uma entrevista sua em que você falava de um projeto que você havia conhecido no Compratito da Maré, que é Favela 3D, Direitos, Diversidade, Disposição. isso tem a ver com os projetos que você quer levar para o teu mandato? Aí, aproveito para te perguntar, se você já tem desenhado, qual que vai ser o primeiro projeto que você vai apresentar como deputado estadual em Minas Gerais? E, terceira pergunta, numa só, se você tivesse oportunidade de encontrar o presidente Lula e o próximo ministro ou ministra da Educação, qual a prioridade, qual a primeira medida que você ia pedir? Estou super afim de encontrar, é a palavra de ouro, quem que é o próximo ministro da Educação? Olha, o ministro da Educação, eu acho que o ministro ou ministra da Educação, eu acho que tem tarefas aí importantíssimas, eu poderia fazer um pedido só, vamos retomar o Plano Nacional de Educação, isso aí já é assunto, assunto aí para quatro anos do novo ministro da Educação, é minimamente como é que a gente retoma o que são propostas construídas pelo conjunto das comunidades escolares no Brasil, a partir das conferências municipais, estaduais e da Conferência Nacional de Educação, eu acho que está ali, agora temos uma série de dificuldades porque foi desmontado, foi desmontado quase tudo no âmbito do Ministério da Educação, então, eu pediria para ele muito compromisso a partir de uma agenda que já foi estabelecida, e não foi estabelecida por mim, foi por um conjunto de trabalhadores, estudantes, profissionais da educação, enfim, com a participação do próprio Congresso Nacional, a agenda do Plano Nacional de Educação. Eu falo disso porque tem inúmeras coisas, eu comecei falando da educação infantil, da educação básica, mas, assim, eu acho que está ali as nossas metas, a gente não tem muito o que inventar, não, vai seguir firme ali naquela agenda. Você falou sobre Favela 3D, que era uma iniciativa lá da... da favela... do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, da favela da Maré, que era um pouco esse debate, como pensar em políticas públicas para as nossas periferias e para as favelas, saindo dessa perspectiva que ali é um lugar só da falta, ou dessa visão trazida pelo Bolsonaro, que favelas só têm bandido, mas reconhecendo a potencialidade, as iniciativas existentes nessas comunidades, basta a gente ver o que foi a pandemia. Se não fosse a articulação das próprias comunidades, a tragédia no Brasil teria sido muito maior, porque nunca dependeu do governo federal, nada foi feito. Então, a gente viu ali a solidariedade, a sociabilidade, várias iniciativas dessas comunidades na sua auto-organização. Então, me parece que a gente tem aí uma potência muito grande. E, bom, só para esclarecer aqui o significado de favela 3D, direitos, diversidade, disposição. E aí, aproveito, você viu que eu usei a expressão esclarecer. Esclarecer. A gente brinca. Vamos escurecer. Isso. Direitos, diversidade e disposição. Para a gente saber o que significa favela 3D. E depois eu queria que você falasse um pouco sobre essa expressão esclarecer, que hoje ela tenha um significado outro, que eu não conhecia há alguns anos passados. Esclarecer o movimento que a gente faz sempre essa... Um pouco tentando trazer à tona o que algumas expressões que são comuns, elas têm, na verdade, na sua essência de racismo. porque esclarecer é tornar claro, tornar... Foi lido durante muito tempo como tornar branco. O oposto, que seria tornar negro, seria uma coisa negativa. Então, a gente fala, vamos esclarecer, não, vamos escurecer. Escurecer no sentido que, para nós, escurecer é uma coisa boa. É nesse sentido que a gente fala, traz um debate em torno dessa palavra. a gente fala de... Você fala de diversidade? Você estava falando do projeto que, o projeto número um que você pretende apresentar na Assembleia Legislativa. Eu falei, eu ainda não tenho ainda esse projeto número um, porque a gente vai fazer isso coletivamente. A gente estava esperando passar esse segundo turno, mas, assim, eu tenho algumas agendas que, para mim, elas são muito importantes, esse olhar para a educação, na campanha, o pessoal me dizia qual vai ser a sua grande vitória ou o seu grande projeto. Eu falo, a minha grande vitória e grande projeto não é um PL, não é um projeto de lei, mas é interromper a ação do governo Gema, que quer entregar a gestão das escolas públicas para organizações sociais e iniciativa privada em Minas. Então, na verdade, a minha pauta é uma pauta de resistência contra a privatização da rede pública escolar de Minas Gerais. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, a gente precisa trabalhar muito marcos normativos, sem sombra de dúvida, mas no Brasil, hoje, também se trata da gente resistir, fazer prevalecer o que nós bravamente conquistamos lá na Constituição de 88. Então, não retroceder desse princípio. Dinheiro público para a escola pública, escola pública como direito, como dever do Estado, dever da população. Só para dizer, agora, a gente tem inúmeras agendas ligadas à pauta das mulheres, ligadas à pauta do combate ao racismo, mas, do ponto de vista da educação, me parece que é fundamental a gente ter isso em mente, de não deixar avançar em uma agenda em torno da privatização das escolas. É, contra a destruição, que era o projeto anterior, que estava no plano federal. É, mas, em Minas Gerais, a gente tem peculiaridades. O governo Zema implementou Escóloga Cívico-Militar, ele fez uma ação bastante violenta no sentido de municipalização de todo o ensino fundamental, e é Minas Gerais a gente precisa entender essa peculiaridade. Nosso estado tem 853 municípios, tem pelo menos 300 municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Então, uma agenda de municipalização completamente desmedida, entregando todo o ensino fundamental para os municípios, na verdade, é uma agenda de desresponsabilização do estado com a educação, porque, de fato, esses municípios, eles não têm condições econômicas de arcar com esta oferta educativa. O que a gente vai ver é o município recebe o ensino fundamental e acaba com a creche para a escola, porque ele não consegue manter. Essa é uma agenda. e a terceira é a entrega mesmo de toda a escola para a iniciativa privada. Aconteceu em poucas escolas, mas é uma ação absurda. Para você ter uma ideia, os professores e diretores, muitas vezes, eles foram informados à noite que, no dia seguinte, eles não podiam aparecer nas escolas. Uma ação truculenta, violenta. E aí chega uma instituição completamente estrangeira para administrar aquela escola. A gente sabe que isso está fadado ao fracasso, mas é perverso, porque são anos, eu falo, são anos de atraso até que você consegue reverter medidas dessa natureza. Macaé, muito obrigado, prazer em falar com você. eu queria pedir que você fizesse uma consideração, que você desse uma mensagem final pra gente antes da nossa próxima entrevista. Bom, eu vou pegar o eixo que você lembrou da minha entrevista lá, do Favela 3D, né? Diversidade, democracia, vou falar tudo com D, disposição, dizer que é isso que a gente tem pela frente, né, gente? Direitos, que é o que a gente quer. A gente quer, na verdade, cada vez mais fortalecer a democracia brasileira, sem democracia, não tem direitos, não tem direito pra todos. Pensar em direito no conjunto da população brasileira é reconhecer a sua pluralidade, é reconhecer a sua diversidade, e dizer pra gente nos manter com disposição e com esperança. A liberdade é uma luta constante, eleger Lula foi fundamental, eu considero que foi, nós estamos dando uma lição e nós estamos dando uma contribuição pro fortalecimento da democracia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas não nos iludamos, nós temos que nos manter em constante estado de luta, de esperança, como diz Paulo Freire, de uma esperança ativa. Então, é isso, eu quero agradecer muito, agradecer aquelas pessoas que acreditaram, confiaram na minha pessoa, no nosso projeto pra Assembleia Legislativa de Minas Gerais, me solidarizar com meus companheiros, professores, educadores, militantes do movimento negro, do Brasil inteiro, porque são muitas trocas, eu acho que isso também é um elemento importante que a gente precisa dizer, durante todo esse período do governo Bolsonaro, a gente esteve muito conectado pelo Brasil, trazendo uma agenda de defesa da escola, nos apoiando mutuamente pelo Brasil e a gente seguir em frente, com muita esperança, temos muito trabalho pela frente, mas disposição, um dos 3D, nunca nos faltou, nem nos faltará. Muito bem, Macaela. Muito obrigado a você, um beijo, muita boa sorte no seu mandato, e vamos conversando para que a gente possa também contribuir naquilo que você precisar. Tá bom? Obrigada. e aí e aí e aí e aí